Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje estou aqui junto com a minha mãe Oi galera, tudo bom com vocês? E junto com meu pai Fala aí pessoal, beleza? Demorei mas cheguei E hoje a gente está aqui para gravar a atualização de Aluminium do Book Haven Exatamente, igual todo ano a gente faz né filha? Aham, então vamos falar o que é? Sim Vamos, mas atualizou outras coisinhas aí também né filha? Fala aí, boa Aham, a gente tem caça aos doces que a gente faz todos os anos né? Eu quero, eu já quero Aí tem casa nova, só que eu acho que não tem casa nova Acho que é tipo coisas de Halloween nas casas, entendeu? É, coisas de decoração de Halloween na casa Caso tenha casa nova pessoal, deixa aí nos comentários Não, tem casa nova sim Mariana, olha só, está aqui, está ali Vamos falando aí nos comentários Tem um novo item, sabe? É uma ceixa de lavanderia Ah, assim, de roupinha suja, assim, que bota no cesto, entendi Legal E tem nova, tipo, tem novos seis itens dentro da caixa Ah, daquela props né? Aquela caixona de papelão, beleza E tem um novo veículo de passe, de cadeado Da Swat, mas da Swat tinha na outra atualização, que estranho Não, da Swat foi atualizado Ah, então, e essas são as cestas já de lavanderia né? Ih, eu já estou lavando a roupa E o papai, olha aqui filha, o papai já desbloqueou esse carrinho do nível isso Primeiro tem que deixar muito, o quê? Ah, é, é, é Like, like, like Like, like, like E se inscrever no canal Exatamente, aqui, o papai já desbloqueou o nível inicial Cara, a gente ainda vai caçar os ovos Sai, está complicando a tia minha vida Gente, você pode me ajudar na galera, tá sem perna? Mostra o filho que você está sem perna, tadinha Eu tenho que te levar no caso da abóbora Eu não, não preciso de casa de abóbora, nada, sai É, você está muito de rosa pra estar no Halloween, Mariana Me deixa, o pai está muito emo e você está muito abóbora, mãe A mãe está muito abóbora estragada É o nosso primeiro Halloween aqui nos Estados Unidos A Mariana vai catar É, gente, pra quem não sabe, a gente está morando nos Estados Unidos A gente morava em Portugal e agora estamos nos Estados Unidos Qual coisa, vamos dar uma olhadinha no canal Família Nano Isso aí Tá Filha, vamos mostrar então os props, a cesta de roupa Eu já estou aqui, ó Ensabou Tá, gente, então, essa aqui é a cesta de lavanderia, né? Sim, tem que lavar roupa Tem isso aqui, esses dois botões que a gente não sabe o que é Olha, eu não sei, é um telefone E... De bebezinho, mas a gente não sabe o que é De carregar um bebê Se vocês souberem, deixa, comenta aí nos comentários Isso aí Agora, vamos ver as coisas na caixa Que tem seis coisas novas Vamos olhando porque eu já estou indo aqui no nível médio, aqui desbloqueando Ó, isso tudo aqui Que eu me lembre tinha Vamos lá Menos isso daqui É, isso aí não tinha não, filho Coisa de bebê Ai, que fofo, gente Olha, que maneiro É tipo igual da creche, né? Só que agora a gente pode ter Em qualquer lugar Em qualquer casa Aqui, meu filho Cadê? Essa planta? Aham Oi, Steve Steve? É, porque tem um desenho que o muro de planta, eles chamavam de Steve Ah, tá, entendi Olha, vamos ver agora o veículo novo de cadeado Tá, vamos ver o upgrade do... Vê se tem da SWAT Gente, é, né? É da SWAT Cadê? Da SWAT Da SWAT só se for aquele Mas foi da atualização passada Mas foi até o upgrade que ele botou Deu uma melhorada Hum Ah, então já tem Ah, então não muda muito não, gente Posso começar? Começar o quê? Não, tem que esperar Tem que esperar, Lucinda Maria Se vocês tiverem dúvida no Easy Pra achar os doces do Easy Do modo fácil Eu posso dizer pra vocês Não Mariana, vamos começar? Eu posso dar escolha Eu já vi um 3, 2, 1 Valendo Eu já comecei muito tempo Magia, que estão todos aí Do Easy estão todos aí Tá bom Mariana, eu pergunto quantos? 3, 4, 5 Que isso? Gente, ó Só vão seguir no vídeo aí Que tá... Porque na fase Easy Os doze... Os doze doces Tão... Aqui no chafariz É Eu já tô acabando Tão aqui por volta Gente, sabe o que eu vi aqui Perto da nossa casa? Eu pensei que era um doce, gente Esse desenho desse doce aí de triângulo Pessoal que tá enfeitando tudo De Halloween Então é sinal que esse desenho é comum aqui Esse doce, entendeu? Esse docinho, é verdade É, porque é um doce mesmo que existe Ah, legal Ah, acabei Gente, só falta um doce pra mim Ah, hum... Acabei, gente Doze Doze, acabei Vamos lá Acabei primeiro que a mãe Desbloqueou Vamos mostrar o veículo Ou vamos pro médio Vamos mostrar, né? Mostra o veículo Veículo quadradinho Aqui, gente Eva Aê Você já mostrou, né? Eu posso dar o spoiler do nível médio? Não Tá Nós somos fera Eu e a Mariana O meu veículo Mas eu posso dar o spoiler pros naninhos Não Nós vamos dar Nós vamos mostrar Vamos, filha Nível médio Vamos, gente Agora a gente já fez o nível É só uma dica simples É só uma dica simples e rápida Os doces do nível médio Estão todos Já vi um A volta das fases Não estão dentro Dentro das casas Dentro de delegacia Nada Podem estar na frente Eu já tô com um Tá com quantos, filha? Eu tô com dois Eu tô com dezoito Ele falou vinte Ele falou Eu tô com três, quatro Tô com dezenove E cinco Eu tô com cinco já Eu tô com seis Eu tô com dezenove, filha Ah, você começou primeiro? É, mas eu vou parar Pra dar chance pra vocês Gente, então, ó Dois aqui na escola Um na frente da Do hospital Boa, filha Vai falando Isso mesmo É Um na frente da creche Um do lado da polícia Só vou seguindo aí, gente Anota Boa É, vou anotando Eu vou dando pause no vídeo Você tá com quantos, filha? Eu tô com oito Um na piscina, gente Um na piscina Dentro da piscina? Dentro da piscina? Não Tá, em volta Em volta da piscina? É Um do lado do cabeleleiro Cabeleleiro Cabeleleira Cabeleleiro Cabeleleira Cabeleleira Ou em cima do chafariz Vocês foram no aeroporto? Viu se tinham? Não Não Olha, aqui no Barroso Dois no Barroso Sim Ó, tem um aqui Perto do hotel Aqui embaixo das árvores, ó Eu tô te vendo, Lúcia Aqui no banco Tá me vendo, Maria? Tô Gente, ela me chama de Lúcia Gente, no letreiro do hotel Na árvore do hotel também Só vão seguindo aí Ou fazem o vídeo Né? Opa, eu tô cheia de doce, hein? Eu tô com 16 Eu só tenho dia 31 Quero pegar doce Será que vão dar pra gente adulto, amor? Ou é só pra criança? Sei lá, gente Eu não sei A gente vai mostrar lá O desfile dos Halloween As casas arrumadas Pra mostrar pra família Nana Ah, depois vocês têm que ir lá ver Ok, ok Achei um aqui Eu tô com 14 Eu tô vendo a Mariana sem perna, Mia Para Sua sem perna? Ela tá me chamando de sem perna, gente Mãe, você tá com a perna? Quase Então você é uma perna Mariana, uma perna? Olha só A mãe é má, gente 17 Empatei com a Mariana Vocês pegaram o pé do posto de gasolina? Não empatou nada, Lúcia Eu tô contigo aí Pegaram o pé da delegacia Do hospital Do fliperama Sim, sim, sim Bombeiro Em cima do chafariz Ai, meu Deus Eu já vou pro próximo nível E... Ai... Chui, 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 chui É melhor pegar um skate, né? Tô ficando cansada de correr Vamos pegar esse carrinho aqui, gente Esse carrinho Tô com 19, Mariana Também tô com 19 É um tempão Falta um pra mim Tem que ir lá nos bombeiros Alguém foi no aeroporto? Eu não entrei lá dentro do aeroporto, não Vem, Lúcia Não dá pra entrar em nada Eita Alguém passou quase me atropelando aqui Com o meu carrão Faltar um Falta um Quem achar o primeiro é o campeão, hein? Tá aí, tem aqui algum cemitério, será? Ai, não sei Eu não iria comer um doce do cemitério E vocês, galera? Foi eu que comia Comia nada Gente, e agora? E agora, cadê esse último doce? Docinho, vem pra mim Ahn Quem agora achar primeiro Tá todo mundo com 19 Viu lá embaixo, não? Estação? Que estação? Ai, meu Deus do céu Do trem Não, não, gente Não tem Não tá dentro Eu tenho certeza Porque eu estou olhando para ele Mentira Tô todo mundo olhando pra minha tela Mentira Mentira Verdade Mentira, para de mentir, mãe Que isso? Ela tá mentindo, gente Eu não mento Eu falo assim Eu não mento Galera Galera Veja muito lá Aqui, ó Tá explicado O negócio da lavanderia Tem o meu criança Dentro da minha coisa Olha ali Que bonitinho O bebê Não, tá o bebê lá dentro Achei Achei o vigésimo Em frente à creche Era o que faltava pra mim Ué, mas não é Pra você Mas eu já peguei também Trabalhando E o veículo desbloqueou Para mim Gente, então o meu É diferente do de vocês Sim Ai, fuxilo Não, que diferente É o da piscina O meu que falta, achei Você achou o da piscina, filha? Mariana achou também Todos? Não, faltou um pra mim Xiii Aí atrás não tem não, filha Pode voltar Tem o que vocês acharam Que eu não achei Hospital Bota o Bota o hoverboard, filha Eu botei o bebó Polícia, hospital, colégio O que é pior pra olhar Eu acho Tá bom, dá pra ver Tô esperando o marianão Vai pra esquerda, filha Aqui tinha um Aqui no hospital É, ela pegou Aí não tem não Aí não tem Então volta Aqui no fliperama No fliperama? É, fora Tu pegou Tu pegou já Vamos lá Aqui já tinha um também Gente Em frente ao mercado Perto da plaquinha tinha doce Dos doces? Não Em frente ao mercado Aqui no cinema No cinema? Ah, foto do cinema Aê Aê Aê, gente Todos com 20 Vamos lá Bota esse outro veículo Vamos embora Mas é melhor Pegar o veículo Vou desbloquear Pega o veículo Cadê meu veículo? Vou desbloquear Olha, gente Tem fogo Sai fogo Encerra esse próximo Qual é? Esse aqui é roxa Que legal Sai fogo Olha, gente Olha Tem como subir aqui também Ó Boa Pra tirar Tô fazendo teu carro Ai, gente É um carro do mal Um caveirão Eu quero subir Para, mãe Para de andar O que é? Eu quero Sabe teu carro Não Ai, mãe Vai, Pula Parei Não Agora você vem Gente Para de inflar meu carro Eu vou atirar no teu carro Eu vou dirigir no teu carro Sai O que você tá fazendo aqui? Tá bom, gente Vamos agora nos organizar Para achar os outros níveis Ok? Aham A gente vai fazer isso Em outro vídeo Exato Não, a gente já vai É agora Depois desse vídeo A gente vai lançar outro Então fica ligadinho Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Que já já voltamos com vocês Valeu, Leia Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Tchau Até daqui a pouco Fui Fui E aí Tchau Tchau